Breaking News! Tem informação de novo técnico do esporte. Sim, tem informação de um técnico aí que aparentemente fechou com o esporte pra 2023. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, com essa mudança no comando técnico para a próxima temporada. Mas antes de trazer essa informação, vamos fazer o seguinte. Deixa o teu like aqui nesse vídeo, que ajuda muito pra divulgar o conteúdo do YouTube. Pegue esse vídeo e recomenda pra muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos. Futebol, mercado da bola, as mudanças do esporte para 2023. Então deixa o teu like que vai ajudar bastante pra divulgar este conteúdo aqui. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouquinho dessa mudança do esporte no comando técnico para a próxima temporada. Bom, primeiro que ontem, a gente tem que contextualizar, tivemos a saída em comum acordo do Claudinei Oliveira, que na minha opinião fez um trabalho ok. Muito criticado, mas eu acho que foi o melhor treinador que o esporte teve nessa temporada. O Lisca nem teve jogo, pouco passou, nem como avaliar o trabalho do Lisca. Algumas pessoas, não, o Lisca foi o melhor treinador da temporada. Mal treinou o esporte, então tem muito parâmetro. Se ele tirasse os 10 jogos, a gente poderia analisar um pouco mais. Mas o que foi a passagem do Lisca foi ridícula. Tem como avaliar a passagem do Lisca e a saída foi mais ridícula ainda. Então nem tem muito como avaliar. O Claudinei, que pegou depois desse drama com o Lisca, chegou com um time desesperançoso, né? Pra pensar em acesso, muito desesperançoso naquele momento. E chegou na última rodada com alguma chance de conseguir o seu acesso. Precisava de um milagre e do mais, mas chegou até a última rodada com chances ainda de conseguir subir pra Série A. E eu acho isso muito digno do trabalho do Claudinei. Não foi um trabalho excelente, não foi um bom trabalho, mas foi um trabalho ok. Eu acho que o esporte, chegando na última rodada com chances, passa muito pelo trabalho do Claudinei. Passa também pelo desempenho de alguns jogadores, como o Wagner Love, que foi uma liderança técnica. Eu falei aqui que era uma boa contratação. Muita gente falou, é velho, ele é velho, não é refugio. Eu falei, não, o esporte vai jogar Série B, o Wagner Love vai ser motivado. Acho que o Wagner Love tem planos de jogar com o filho no futuro. Então ele quer manter a carreira por mais um tempo. E tecnicamente sempre foi bom jogador. Quem assiste futebol, quem joga pelada, sabe que o Wagner Love é um bom jogador. Então já falei aqui que era uma boa contratação e deu certo. E o Claudinei ali soube lidar bem com esse grupo e chegar até a última rodada com chance de subir. E como eu falei, a verdade é que os quatro times na frente do esporte eram melhores que o esporte. O esporte tinha pouca margem de erro. Ele tinha que torcer pra muitos erros daqueles times que tiveram erros ao longo da temporada. Tiveram ali, tanto o Bahia e o esporte principalmente, erraram bastante, principalmente na reta final. Só que eram times melhores. O esporte como errou também, errou por errou, o time melhor acabou subindo. Então o esporte não conseguiu subir por erros dele. Mas também tem que levar em consideração que o time do esporte não era top 4 em questão de elenco nessa série B. E o ano que vem, a coisa muda um pouco. Nós não teremos esses quatro times com a folha que tiveram esse ano. Caem times, caem times bons. Todos os quatro que caem, na minha opinião, vão brigar pelo acesso. Mas com folhas menores do que aqueles que subiram esse ano. E quem pode ser o comandante é o cara que esteve aí nesses times. Que é o Enderson Moreira, ex-Bahia. Informação do Victor Amorim, da Rádio Jornal, de que o esporte encaminhou a sua contratação e deve anunciar amanhã. Bom nome. Primeiro ponto. O esporte vai jogar a série B. O torcedor precisa entender isso. O torcedor às vezes quer umas contratações que não tem como. O esporte joga a série B. Então precisa ter um treinador bom para a série B. E as duas opções que tem no mercado para se ter um bom treinador de série B. É um cara, primeiro, que tenha experiência na competição. Que tenha experiência, acesso, tenha bom desempenho na série B. Ou uma aposta. Foi o que o Cruzeiro fez no Pesolano. Mas eu gosto de entender como boa aposta quando tu tem boas pessoas no clube para tomar essa decisão. O Cruzeiro tem um cara chamado Ronaldo Nazário. O esporte, eu não confiaria no Yuri Romão a ele achar uma aposta para o time de esporte. Então dentro das condições que o esporte tem atualmente, e num nome já forte de série B, eu acho o melhor. E esses técnicos de série B são concorridos. Então quanto antes o esporte conseguir fechar, melhor. O esporte não pode perder tempo com treinadores que ele não vai fechar. O esporte na série B, o esporte não vai fechar com o Voivoda. O esporte não vai fechar com o BKSS. O esporte não vai fechar com o Kuka. Os treinadores não vão treinar o esporte. Não adianta. Não tem por que perder tempo. Então tem que fechar com o treinador com uma realidade de série B. E aí pensando em realidade de série B, o Anderson, desde o momento que tem esse formato de pontos corridos para cá, tem três títulos de série B. Participou de boa parte da campanha do Bahia esse ano. Então tem um técnico que é bom de série B, na minha opinião é o Anderson. O Anderson tem três títulos de série B. Ele sabe jogar, ele sabe montar elencos para jogar essa competição. Eu tenho minhas críticas ao Anderson. Inclusive, no momento que ele saiu do Bahia, pouco antes dele ser demitido, horas antes, eu gravei um vídeo aqui nesse canal, publicado, tá aqui, tu pode procurar, falando que o Anderson tinha que ser demitido. Pelo contexto atual do Bahia naquele momento. Por isso eu achava que o Anderson tinha que ser demitido. Mas, bem na verdade, o Anderson, para ser um treinador de série B, ele cumpre muito bem o papel. O cara é rei de acesso. É rei, tem três títulos nesse formato de pontos corridos de série B. Então não tem como eu chegar aqui e dizer, não, o Anderson não é um bom nome. Como que ele não é um bom nome? Esse cara já ganhou três vezes essa competição com times diferentes, com contextos diferentes, com adversários diferentes. Então o Anderson sabe muito bem como que é lidar com o time de série B. E no Bahia ele pegou o time no G4 e entregou o time no G4. Então acho que o Anderson tem, sim, ali, condições de fazer um bom trabalho no esporte. E acho que o esporte fez a decisão correta, porque dentro desses nomes de série B, ele talvez seja o melhor ou um dos melhores nomes disponíveis. É que alguns nomes disponíveis são o Jorginho, o Mozart é um cara que eu acho um bom treinador. Eu acho, por exemplo, o Lisca um bom treinador, mas não fecharia com o esporte, porque o que aconteceu aí recentemente. Esses são os nomes ali de série B. Esses são os bons nomes do Eduardo Paoca, que eu acho um bom nome pra série B. São esses caras que tu vai conseguir treinar a outra. Eu vou contratar o Guto Ferreira, mas que ficou com o time do Coritiba na série A, então não vai treinar a série B agora. São esses os caras que tu pode contratar. Então o esporte foi lá e fechou com um dos principais nomes dentro desse contexto. É pra jogar a competição. O Anderson vai fazer o esporte ter um grande futebol e jogar bonito? Provavelmente não, mas eu acho que ele consegue ter um pragmatismo pra montar um elenco de série B e o esporte subir. E é isso que o esporte precisa. O esporte precisa não passar mais uma temporada na série B. O esporte precisa ter um time que consiga subir na próxima temporada. Precisa de um treinador que consiga ajudar a montar esse elenco e tenha conhecimento na competição pra conseguir fazer com que o esporte suba. O Anderson acho que entrega isso. Com os jogadores que vão ficar e mais alguns reforços, acho que o esporte entra como um dos favoritos pelo acesso com o Ceará, com provavelmente o Havaí que sempre briga pelo acesso, o time do Fátima Inês que caiu deve ter um time forte, o próprio Juventude, algumas equipes que ficaram, vamos ver como é que vai ser o Londrina na próxima temporada, se a RB tá contratando bem, então vamos ver como é que vai ser a próxima temporada, mas eu acho que o esporte inicialmente já começa como um dos favoritos. E ter contratado o Anderson pra mim reforça isso. Vamos ver se amanhã se concretiza a informação e ele vai ser anunciado. Qualquer mudança aí no rumo, a gente vai trazer vídeo aqui na Rádio Clutch. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu achou da contratação do Anderson. É bom técnico pro esporte ou tu discorda, da minha opinião, acha que é horrível pro esporte. Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo, salve e tchau, tchau.